Pensei que já te fiz chorar por mim Pensei que fui cruel fazendo assim Mas tu podes crer que eu fui muito infeliz Em te ver chorar e pelo que te fiz Perdão por tudo que te fiz sofrer Perdão não soube te compreender E te condenei a viver sem meu amor E hoje tão sozinho vivo Sofrendo a mesma dor Foi o próprio amor que fez nascer um dia A sedução num carinho proibido No ar de um encantador E fez fugir pra sempre a sinceridade Trazendo ao coração a dor da falsidade E pensando assim é que fiquei descrente do amor Não acreditei nas juras que fizeste Mas perdoa o que te fiz Quero voltar a ser feliz Perdão por tudo que te fiz Perdão por tudo que te fiz sofrer Perdão não soube te compreender E te condenei a viver sem meu amor E hoje tão sozinho vivo Sofrendo a mesma dor Perdão não soube te compreender